E aí, observas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe do canal, Felipe Observa. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E essa cadeia em Sarandi tá causando muita polêmica por esta foto. Este rapaz moreno ao fundo, perto da TV, não está preso junto aos demais. Sim, observas, ele é um espírito. Ele apareceu nesta foto. Anda assustando muita gente nas redes sociais. As pessoas também abordaram o fato dos presos estarem com televisão e bebendo. Fizeram também até piadas em comentários. Pastores têm orado frequentemente nessa cela, pedindo que esses espíritos deixem o local. O local é carregado de maldade. Tem muito espírito do mal ali, relata um dos pastores. Falam que muita gente já morreu nesta cela. E um ex-detento relata. Fiquei preso um ano e oito meses, nesta mesma comarca, nesta mesma prisão, aqui na minha cidade, Sarandi, Paraná. E por incrível que pareça, esta não é a primeira vez que essas coisas saem nas fotos. Hoje, graças a Deus, sou servo de Deus. Jesus Cristo me regenerou. E sou muito feliz. Posso dizer assim, um homem realizado. E aí, observas, o que é que vocês acharam? Deixe seu comentário se eu gostei. E até o próximo vídeo do canal. Fui. E aí, observas, o que é que vocês acharam?